O bate-papo agora com o Leandro Sintra, ele é do cartório eleitoral e vai poder explicar para a gente. Leandro, obrigado por nos atender. Todas as eleições sempre acontecem algumas mudanças e essa tem uma mudança muito importante. Você pode explicar para a gente. Oi, Jota, é um prazer falar com você e todos os seus telespectadores. Pois é, esse ano com a reforma da escola do Raul Prado Viana, a gente precisou fazer uma mudança de locomover todos os eleitores que estavam lá para a faculdade Anhanguera. Então é um comunicado que a gente faz com a população. Vão ser colocadas as faixas, tanto no Viana quanto no Anhanguera. E a gente está pedindo para a prefeitura também colocar uma faixa na Praça 21, que é onde tem bastante circulação de pessoas, para explicar isso aí. Então você que é eleitor, que sempre votou no Raul do Prado Viana, você vai votar na Anhanguera nessas eleições. A Anhanguera, só para quem não sabe, fica na Avenida Antônio Passa. Isso, fica na Avenida ali. São as escolas, era o que tinha de mais próximo, tendo em vista a reforma da escola. A prefeitura está usando a faculdade também como suporte para as crianças que tinham aula no Viana. Então a gente meio que seguiu o que a prefeitura fez para prejudicar o mínimo possível as pessoas que estão na região. Ou seja, só lembrando de novo, quem votava no Raul do Prado Viana, vota na escola Anhanguera. Na escola Anhanguera, exatamente. Essa é a mudança que a gente fez esse ano. Eu não posso também deixar de perguntar para você algumas situações envolvendo a eleição. Quem, por exemplo, não votou na eleição passada, pode votar tranquilamente nessa eleição? Essa pergunta sempre tem algumas interpretações. Se a pessoa tiver ficado, por exemplo, uma única eleição sem votar, então, ela, vamos supor, votou em 2000 para prefeito em 2020 e não votou na eleição federal de 2022, a pessoa vai estar apta a votar, porque ela não teve três eleições consecutivas sem votar. Agora, se é alguém que já vem há muito tempo ficando sem votar, pode ser que ela não consiga. Então, realmente, isso aí tem que ser feito caso a caso, porque vai depender de uma circunstância pretérita, que é o fato da pessoa ter votado ou não em outras eleições. Quem completou 65 anos o ano passado, é obrigado a votar esse ano? Na eleição são 70. Nós não adaptamos ainda, não mudou ainda como se fosse o sátil do idoso, que é diferente. Então, quem fez 70 anos até um dia antes da eleição, não é mais obrigado a votar. Então, esse é o critério. Até no dia da eleição, quem faz 70 anos no dia da eleição, não é obrigado a votar mais. E, assim, na questão da movimentação, a pessoa, ao chegar na eleição, ela é obrigada a mostrar qual tipo de documento? Se houver algum tipo de documento, o que é obrigado a votar? Olha, a gente já tem algum tempo também que está usando documento de identificação com foto. Então, o eleitor que tem o e-título, que consegue manusear bem celular, tem condições de ter esse documento, o e-título ele supre, porque já tem a foto. O e-título com foto, porque também tem algumas pessoas que não fizeram biometria, e pode ser que tenha o e-título sem foto. Então, para ficar claro, o e-título com foto ele supre, que seria o documento nosso, a justiça eleitoral. Caso a pessoa não tenha o e-título, ela pode votar com RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, carteira funcional de órgão federal, os documentos que a gente já está acostumado nessa situação aí. E quem tem biometria, relembrando, vai usar a biometria e sempre vai votar também. CNH digital, vale? Qualquer documento digital vale. Então, a gente precisa pôr esse documento. Tem CNH digital, RG digital, tudo isso aí hoje em dia. O que não vai valer, Jota, é print. Às vezes tem aquela confusão que as pessoas fazem. Ou xerox, ou tiram uma foto. Foto do documento não vale. O que vale é quando você tem um aplicativo com o documento, e aí vai ter aquele QR Code para poder fazer a conferência. Então, tem essa diferenciação que dá muita confusão aqui no balcão, e imagino que deva dar em outros lugares também. Ou seja, o movimento agora, que para chegar nas eleições aqui no balcão, tem aumentado, ou você acha que o pessoal efetivamente já se conscientizou tranquilamente? Não, a gente não tem aumento de demanda, não. A demanda é nossa comum. Principalmente pessoas que precisam do documento para alguma situação da vida civil. Seja um emprego, uma abertura de algum documento que precisa fazer, que o título eleitoral é exigido. Mas, assim, não há um aumento específico em relação às eleições, não. Todo mundo está bem acostumado com essa cultura nossa. Também uma última pergunta. É a questão da sessão que a pessoa vota. Não aconteceram mudanças. Eu, por exemplo, voto na sessão, salvo engano, nas 50, no Anacleto Cruz. Ao mesmo local de sempre que eu vou lá. Isso. Em Sertãozinho, em Sertãozinho, não houve nenhum tipo de mudança. E a eleição começa com o horário e termina com o horário. Essa é uma pergunta que muitas vezes o cara fala. Não, que eu gosto de ir cedo para depois ir para o churrasco. Ah, e outra coisa também. Vai ter a proibição da bebida alcoólica? É uma outra pergunta. Não, essas duas perguntas são interessantíssimas. A eleição começa, como sempre, às 8 da manhã e se encerra às 17 horas. Então, esse horário que as pessoas estão aptas a votar já há muitos anos, que é assim. Em relação à lei seca, não tem lei seca, já faz algum tempo também. Mas é interessante a gente mencionar que o eleitor não pode votar visivelmente embriagado. Então, às vezes a pessoa está lá, tomando um churrasquinho com a família, alguma coisa, vai votar duas da tarde e já está ali com umas e outras na cabeça. Esse tipo de pessoa, se o mesário entender que a pessoa não está nas faculdades mentais, ou seja, ela está em uma situação que ela não consegue entender o que ela está fazendo, ou está muito bêbada, ela pode, às vezes, causar algum tipo de tumulto, ela pode sem precisar de votar. Então, quem está pensando em fazer churrasco, como você mencionou, é interessante que vá de manhã e já fique com a sua obrigação de votar liberada. E só acompanhar aqui pela STVI, pela Rádio Comunitária e também para o Direto ao Ponto, a apuração das eleições. Leandro, obrigado pela participação. Obrigado, Jó. Estou à disposição, como sempre, de vocês aí. Sim, esse nos recebeu sempre com o maior carinho. Essa foi a nossa participação com o Leandro. Ele é do Cartório Eleitoral de Centralzinho. E aí E aí E aí